Oi boa tarde meus amigos eu aqui de novo tá agradecendo aqui vocês aqui por mais um dia junto aí e tô aqui muito feliz hoje né com mais uma benção concedida aí que Deus vem concedindo para nós é a primeiramente agradeço a Deus né por ter dado um fôlego de vida para chegar até aqui e depois a vocês inscritos nosso canal aí que fizemos me ajudar a chegar na meta que nós chegamos hoje gente eu tô muito feliz muito feliz mesmo com apenas quatro meses de canal né chegamos aí a dois mil e trinta inscritos né dois mil e trinta inscritos e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho tá gente espero de alguma forma aí é poder levar mais dica para vocês como que nós vivemos nós ribeirinho aqui na beira do rio Miranda quando nós as dicas nós o que eu puder passar para você de pescaria né do jeito que nós pesca o jeito que nós vive dia a dia e tô aqui também para agradecer também que eu monetizamos nosso canal olha eu tô surpreendido gente muito obrigado pelo carinho mesmo de todos vocês né e que eu gostaria de mandar um agradecimento especial a todos os inscritos vai faltar alguém que é muita gente não vou conseguir responder e mandar abraço para todo mundo hoje mas nos próximos vídeos eu vou estar mandando né vou estar separando é uns quinze dez inscritos para poder mandar o agradecimento a vocês certo eu gostaria mandar primeiramente aí um grande abraço para o Sidão lá de Penápolis né o cunhado Guina grande Guina né forte abraço Sidão obrigado pelo carinho aí ó você e a família aí tá acompanhando nós aqui o Marcão aqui do Rio Miranda do Rancho Marcão né Deus te abençoe sempre e espero você um dia assim quando passar essa epidemia nós tá junto aí para nós fazer aquela pescaria fazer aquela resenha e eu gostaria de mandar um forte abraço para o seu Carlos Henrique Henrique Moro lá da Irlanda forte abraço meu amigo pelo carinho da distância aí de tão longe de outro país aí tendo seguindo o Marcão aí obrigado de coração pelo carinho meu irmão Deus te abençoe sempre que um dia nós podemos ter essa possibilidade nós tá junto fazer uma pescaria junto comer um peixe frito e é fazer uma resenha arrumada tá que o Gorda aqui tá feliz da vida se desculpa gente se eu não expressar direito os nomes teus nomes muito difícil me falar gostaria de mandar um forte abraço e para Dona Lourdes São Paulo lá na Flórida um dos primeiros seguidores nossos aí que tá com nós aí seguindo nós aí né que deu muito incentivo para nós me ajudou muito também e eu só tenho a agradecer com toda a sinceridade do meu coração mandar um forte abraço também para o Samuel Pescador de Campo Grande aí Samuel Samuquinha forte abraço meu querido muito obrigado Deus te abençoe sempre também obrigado pela força né se ter ajudado a chegar até aqui também sou uma pessoa muito grata só tenho a agradecer a você também o seu Jardiel um grande fã também que eu sou seu fã Jardiel aí do Piauí aí ó todos os vídeos tá comentando com a gente interagindo com a gente um forte abraço senhor família do senhor uma hora se Deus permitir vou aí também no Piauí aí conhecer esse lugar maravilhoso aí tá e você tá no meu coração Deus Deus abençoe sempre a Dona Grazie L daí de Campo Grande Dona Grazie um forte abraço você minha amiga uma cliente nossa Deus te abençoe sempre e tô esperando você aqui mais seu esposo para nós fazer uma pescaria junto gostaria de mandar um forte abraço para o seu Cláudio Maia né está de São Paulo também seu Cláudio Deus te abençoe grandiosamente muito obrigado pelo carinho um carinho especial também para os companheiros da pesca o canal companheiro da pesca um pessoal muito gente boa muito humilde sempre tá interagindo com a gente sempre tá aí compartilhando com nós comentando com nós Deus te abençoe meu grande amigo o canal da pesca companheiros do da pesca forte abraço o seu Edivaldo Barbarato de Rio Claro São Paulo um forte abraço a família também meu querido Deus te abençoe sempre o seu Sérgio Maia de Curitiba não é Sérgio Maia não Sérgio Machado de Curitiba um forte abraço Deus te abençoe sempre obrigado pelo carinho né tamo junto é o seu Carlos Alberto Clemente lá de Sinop também Mato Grosso aqui vizinho vizinho de estado aqui um forte abraço meu querido obrigado pelo carinho aí vamos que vamos Deus te abençoe sempre o seu ou um feliz aniversário também aqui para o seu Marcio Alves de Campo Grande de Campo Grande um forte abraço um forte abraço um forte abraço aí mais uma vez um feliz aniversário para o meu amigo seu meu amigo Marcio Alves tá obrigado pela carretilha Marcio Deus te abençoe tá ainda vou pegar um peixe com ele ainda que até agora não peguei nenhum ainda vou pegar é seu Gilberto Mitsuo Yamazaki do Japão do Japão só me desculpa aí no sub-expressal como que é o nome do senhor Maia muito obrigado pelo carinho aí no Japão aí ó um forte abraço de coração tá Deus te abençoe grandiosamente fica com Deus e tamo junto tá muito obrigado de paixão mesmo seu Cláudio seu Cláudio Alberto de Souza de Presidente Prudente forte abraço meu querido agora eu gostaria de mandar um abraço muito especial também aí para o meu amigo João lá de Marília tá João não esqueci não você foi a segunda pessoa que eu recebi aqui no meu rancho aqui depois da turma dos gaviões do Miranda né e você me ajudou muito e você é meu amigo te amo você sabe que eu te amo que nossa amizade é verdadeira tá e mandei agora eu quero mandar um abraço agora para o seu Wilson e a sua esposa Simara Yamazaki de Japão né um forte abraço meus amigos Deus abençoe seu Wilson obrigado pelo carinho só sempre tá interagindo com a gente aí só tem que agradecer e seu José Aparecido de Samuré São Paulo né um forte abraço também de coração e gostaria de mandar assim um abraço muito mas é muito 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 especial mesmo o um dos pivô de eu tá mexendo hoje com com o rancho um dos pivô por eu ter conhecido um monte de gente pessoa maravilhosa uma pessoa que toda vez que eu falo até me verdade me emociona entendeu é a turma dos gaviões do Miranda né e eu falo e falo com esse nome falo com carinho eu falo aí do Rio de de Janeiro aí para o meu amigo Valtinho Valtinho muito obrigado meu amigo eu vou ser eternamente grato por tudo que você fez por nós até hoje tá aí que pensa não tá por nós aqui hoje do nosso grupo gaviões do gaviões do Miranda mas compensação tamo aqui hoje vou até levantar aqui gente tamo aqui hoje com o representante nosso nosso gaviões do Miranda lá de Penápolis né que é o nosso amigo Guina tá aqui hoje aqui ó ele veio representar a galera toda que não tá aqui tá aqui meu querido amigo Guina boa tarde meus amigos né tamo aqui mais um Marcão aqui nosso grande amigo é um prazer sempre tá gente com essa figuraça aqui gente boa no último viu aqui ó mentiroso mentiroso ahahaha é brincadeira mais grande abraço a todos aí o seguidor de nosso amigo tá vale a pena Isso aqui é uma criança Uma criança meio grandinha Olha o tamanho do corpito Grande abraço, valeu galera Abraço a todos os amigos aí Tá bom? Um abraço gente, obrigado Guina Obrigado pelo carinho Tá representando aqui o nosso grupo Dos Gavinhos Miranda Que é um grande amigo nosso Uma família que nós somos Só tenho a agradecer Ah e detalhe, o Guina foi um dos primeiros inscritos Mas agora eu vou apresentar o primeiro inscrito Que eu tive no meu canal É um agradecimento especial Pra todos os amigos Certo? Tá aqui o seu Noé Seu Noé, uma figuraça gente Boa tarde meus amigos Tá aqui ele aqui Aqui meu amigo Marcão Fartura de gente boa No rancho do Gaviões do Miranda Estamos aqui tomando uma cervejinha Batendo um papo À noite sai pra dar uma pescadinha Estamos aí Minha família tá por aí também Alguns deles, tá minha neta aqui Mulher tá ali no fogão Já vamos lá levar Que mulher feia gente É, mulher feia Inventarista não sei o quebrar o gaia Vamos nisso ali ó Já tá se lascando Aqui eu só sei pra sofrer Mulher feia e ventania Só pra quebrar o gaia Oh Jesus amado Agora seu Noé matou a pau É Aí ó Eu também Eu também queria agradecer aqui também ó Esse figuraço aqui ó Esse figuraço aqui é meu cumpadre É um cara que eu amo de paixão gente Tá ok? Tá? Deus abençoe aí meu cumpadre Obrigado pela nossa amizade Ô meu godinho Você sabe E tamo junto aí Pro que devem é né? Isso é muito especial pra nós aqui Obrigado cumpadre Isso é muito especial pra nós aqui Então gente É o seguinte É um vídeo simples de agradecimento Deus abençoe sempre Aqui tá a dona Mari também Que é uma pessoa que a gente ama muito A gente brinca A gente zoa Que é a expulsa do Noé Oi Aqui é meu filho Mas é do coração Vanessa e Marcão E só agradecimento Só agradecimento Deus abençoe a todos tá? Olha aqui ó Ó Dá uma olhada Só um carneirinho aqui Um carneirinho Uma carninha Uma carninha E daqui a pouco nós vamos É tomar uma gelada E mais tarde talvez pescar um peixinho Pescar um peixinho Mas acho que hoje não vou pescar não Gente Deus abençoe a todos Forte abraço Todas as críticas Também quiser fazer Crísticas construtivas É muito bem vindo Vai poder melhorar pra vocês aí Tá? E é um agradecimento de coração Faltou muita gente Que se eu fosse pra mim falar O nome de todo mundo Ia ficar o dia inteiro falando Próximo vídeo eu mando outros agradecimentos Muito obrigado a todos Deus abençoe E vamos que vamos Que hoje é domingo gente Forte abraço Fui!